Bom, hoje quinta-feira é dia de Oxóssi, dia dos caboclos, ok ok, eu quero Oxóssi, os caçadores, os feiticeiros, o povo da fumaça trabalhando hoje. Então, o que devemos fazer hoje no dia de Oxóssi? Também é cura, abundância, prosperidade, você pode estar acendendo uma vela verde com seu nome, data de nascimento, nome completo, data de nascimento, a lápis, essa vela verde. Se não tiver verde, minhas poderosas e poderosos ouvintes grandiosos da vibe mundial, vocês podem estar fazendo branca mesmo, porque se não tiver verde, vai a branca, melhor do que não fazer nada. Uma chama acesa é tudo de bom, né? Eu como sacerdotisa e magra do fogo, o fogo pra mim é o que resolve tudo. Tanto é, né, que eu vou falar aqui, ah, deixa pra lá, não vou falar não, vou falar não, deixa quieto, deixa quieto porque ele vai falar, Surya, você tá muito transparente. Né? Agora eu tô assim, gente, tô transparente não, eu tô, vou botar uma capa de proteção pra não ficar tão transparente. Bom, telefone do ouvinte, o Luiz Fernando tá aqui fazendo, eu vou falar, 3171-0221, 3171-0221 ou 3262-4490. Tô aqui, né, na live da vibe mundial, respondendo com um tarot, deixa eu ver com o que eu vou responder hoje, tem tanto aqui, tem o baralho da Maria Padilha aqui, vou tirar uma mensagem do baralho. Pra cada ouvinte eu vou tirar uma mensagem do baralho. Será que dá tempo isso aqui mexendo? Vamos mexer o caldeirão. Bora, Gê, eu sei que você já tá me olhando, eu já sei o que você quer falar. Manda, manda, manda o meu ouvinte, vai, Gê, se a gente não faz nada. Olá, boa tarde. Boa tarde, Surya. Com quem eu falo? Eu não acredito que eu consegui logo de primeira. Acredite, você está no ar. A alegria sua toda, contagiu até a rádio. Você é muito linda. Oh, muito obrigada. Aí é que eu digo, são seus olhos. Não, não só não, eles já estão meio capenga já. Não, são seus. É que você é linda realmente. Muito obrigada, eu fico, eu sou uma pessoa que eu não sei receber elogios, eu perco o rebolado. Me fala tudo, mas me elogio, eu perco o rebolado, não sei nem para onde eu vou. Fico sem jeito, sem graça, bom? Mas vamos lá, minha poderosa, quem é você? Eu sou a Maria de Pirituba. Maria de Pirituba, beijos para todas de Pirituba. Obrigada. Surya, eu queria uma orientação, eu estou, assim, perdida no tempo e no espaço. Diga, o que eu posso te ajudar? Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, mas não faço ideia do que. Eu gosto de fazer doces, mas eu parei, até por desincentivo, não sei se existe essa palavra. Existe, se não existisse, você ia inventá-la agora. Desincentivo. E eu queria uma orientação sua. Bora lá, primeiro, para eu saber quem é você, fazer o seu perfil aqui, data de nascimento. 3 do 3 de 1960. 3 do 3, eu preciso de um, de uma caneta, Luiz Fernando, empresta aqui a sua para mim. Então, vamos lá, 3 do 3, e você, além de fazer doces maravilhosos, você tem, faz mais o quê? Só. Só? Só. Vamos trabalhar com o que você tem, tá? Você já sabe que você, já sabia que você é filha de Iemanjá? Eu fiquei na dúvida se era Iemanjá, se era Oxum. Não, é Iemanjá. Hum. Tá? Dia 3 do 3 é Iemanjá, ainda duas vezes. Hum. Tá? Ainda tem o poder de Iemanjá duas vezes. Chorona, com certeza eu sou. Chorona, mas as duas são choronas, tanto de Iemanjá como de Oxum, né? Por isso que eu queria a dúvida. E outra coisa, minha poderosa, eu vou dizer que você, por que você é filha de Iemanjá? Porque você, tanto faz, tá tudo bem, daqui a pouco você baixa a vibração, não sabe nem por quê. Exatamente. Te bate uma tristeza que você não sabe de onde veio. Sem fim. Aí foi boa, mas fica triste. Mas não fica, quando vem assim, você dá uma cacetada nessa tristeza e pelo motivo, e sai dessa. Sai dessa energia negativa. Então, filhos de Iemanjá, ele oscila, né? Pelas águas do mar, pelas ondas. Entendeu? Tanto faz, tá bem, como daqui a pouco bate a tristeza e chora e é difícil de esquecer as coisas, né? Fica aquelas coisas remoendo. Então, é Iemanjá mesmo, é Iemanjá mesmo. Não tenho nenhuma sombra de dúvida, acredite. A gente abraça essa poderosa rainha do mar, que ela tem tesouros, né? Tesouros, pérolas do fundo do mar para te trazer. Tá? Então, vamos lá. Um, dois ou três para ver se esse doce vai dar tudo certo e você retoma. Não desanime. Três do coração. Três do coração. Vamos lá. Poderosa. Vai começar do zero, reinício, recomeço. O poder você tem, as pessoas gostam do que você faz, só que você se decepcionou muito, tá? E agora está a hora de você buscar o que é teu, a justiça sendo provada. Então, o primeiro passo é não fazer para pagar depois. Sim. Nada para pagar depois. Porque quando você vai lá comprar as suas coisas, você tem que pagar tudo, não é verdade? Mesmo que você faça para pagar em três, quatro vezes, você tem que pagar. Então, as pessoas, depois que comem o doce, não querem pagar. Depois que comem o doce, não querem pagar. Então, você fala, encomenda, me dá, me dá metade, eu faço, para eu comprar o material. Então, eu vejo aqui, vou tirar mais três cartas para você, tirar essa canja, tá? Nossa, que... É, você merece, minha poderosa. Então, aqui, pode retomar, fazer, trabalhar, ativar a Iemanjá no dia de sábado, ativar a força que você carregue. E comece a trabalhar canjo Gabriel, para ele trazer boas notícias, boas novas para você. Seja muito feliz, boa sorte, poderosa. Beijos! Obrigada, deixa bem só aí. Uhul! A todos nós. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.